Chagas da noite dessa quarta-feira, dois homens foram baleados aqui no residencial Mário Reiter na avenida Zilda Arnes, que é a avenida que dá acesso ao residencial. Para quem sai da MT242 para acessar o residencial Mário Reiter, é por essa avenida que entra. Segundo informações de testemunhas, os dois homens, um jovem de 18 anos de idade em um idoso, estariam sentados na calçada quando um motociclista em uma Honda Bis de cor preta, sozinho, parou e efetuou disparos de arma de fogo em direção ao jovem de 18 anos de idade, que supostamente seria o alvo desse atirador. Já o idoso teria sido baleado por um tiro, uma bala perdida. O idoso foi socorrido ao ser atingido por um disparo em uma de suas pernas. Os dois, segundo informações da Polícia Militar, não correm risco de morte. Você sabe que é uma bis preta e só tinha um ocupante na bis. Chegou, atirou no rapaz e acertou uma outra pessoa que não tinha nada a ver, na perna também. Aparentemente, nenhum dos dois corre risco de morrer, né? Aparentemente. Ainda de acordo com informações, o jovem e o idoso não seriam parentes. Eles estariam apenas sentados na calçada por serem conhecidos. E essa tentativa de homicídio, essa dupla tentativa de homicídio, ocorre em meio a uma série de tentativas de homicídios e homicídios que têm ocorrido aqui em Sorriso, na nossa cidade e também aqui no residencial Mário Reiter. A Polícia Judiciária Civil trabalha para tentar desvendar o que teria motivado mais essa dupla tentativa de homicídio. O jovem de 18 anos relatou às autoridades que ele é usuário de drogas, mas que não possui rixa com ninguém. Com imagens de Jair Martins, Larissa Gribler para o Balanço Geral.